E o Café com TV já está de volta e agora vamos direto para o quadro Cuidando do Cafezal. Ferrugem, lagarta, bicho mineiro e ácaros vermelhos. Doenças e pragas atingem as lavouras de café nessa época do ano. E eu converso agora com o PC da Geagro, que explica a você, amigo produtor, como controlar essas doenças. Então, Lucas, o produtor tem que estar muito atento nesse momento aqui, porque a maioria dos produtores já querem finalizar as pulverizações. Então, essa inspeção na lavoura é a mais importante. Por quê? Aqui, como você falou, eu posso ter ácaro, ácaro vermelho principalmente, lagartas que comem a folha, principalmente as folhas mais novas, mais tenras. E ela tem o hábito de que? De esconder durante o dia quente e a tardezinha ela vir se alimentar e causa bastante desfolha. Além disso, existe uma lagarta que é a urticante, que no caso de lavouras manuais, de colheita manual, ela pode causar alguma lesão ao pessoal que vai fazer a colheita, né? A principal doença é a ferrugem, entendeu? Mas junto com a ferrugem, a gente está observando aqui também foma, complexo de foma, a mancha de foma e também a cercóspora. A cercóspora, ela ataca tanto a folha como o grão e pode causar uma queda prematura desses grãos. Então, uma lesão, às vezes, no grão pode derrubar. Então, essa análise aqui é muito importante. Então, nessa lavoura em questão aqui, e se for no caso do produtor já estiver finalizando, ele tem várias opções aqui para controlar o complexo de doença. Vamos falar em doença, né? Inicialmente. Ferrugem, mancha de foma, né? Eu preciso entrar com o quê? Eu tenho duas opções. Eu vou entrar com o Priori Extra, a 750, mais o Alto 100, para me dar um residual contra a ferrugem. Então, eu tenho mais residual para a ferrugem. Se eu tiver com bastante mancha de foma, eu posso mudar o fungicida, que seria o Priori Top, a 400, mas eu mantenho o 750 ml de Alto 100. Pensando em pragas, ácaro e lagartas, eu tenho outras opções. O que é? É o Curium. Eu posso fazer o Curium aqui visando lagartas para dar um choque. Acrescentado do Vertimec, que eu já vou estar fazendo o manejo do ácaro vermelho. Então, eu já faço esse manejo com as duas pragas principais, para me causar desfolia. Ainda dá tempo para o produtor fazer a inseticida via solo. Caso ele optar por um foliar, eu tenho duas ferramentas boas. Eu tenho o Voliantargo, que eu vou fazer visando o bicho mineiro e ácaro. Caso ele já tiver infestação já de bicho mineiro, eu preciso fazer um choque que eu concurro a 0,8. E se eu tiver querendo fazer com o curio o manejo já do ácaro, eu acrescento o Vertimec. Então, para o complexo de doença, eu tenho o Priori Extra mais alto 100, o Priori Top mais alto 100. Para o complexo de insetos, eu posso fazer o Voliantargo agora um pouco mais cedo, ou um inseticida via solo, lactar e dorivo. Caso ele já tenha muita lagarta, eu tenho que fazer um curo e eu já dissono o Vertimec aqui, para ele controlar não só o bicho mineiro, mas as lagartas, além do ácaro vermelho. Então, o produtor é muito importante, porque na maioria dos casos, os produtores já estão finalizando as operações, os foliares. Então, a escolha desses produtos, dessa combinação, com certeza o produtor vai garantir o quê? Mais folha no pé, garantindo o quê? A produção desse ano e mantendo o pé enfolhado, ele já garante a produção do próximo ano. Caso tenha ficado alguma dúvida, procure uma loja da Geagro, porque esses cuidados são muito importantes. Esteja atento e eu espero você na semana que vem em mais um quadro Cuidando do Cafezal. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro 30 Anos de História, agora em novas cidades do sul de Minas. E vamos agora para as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Nos próximos capítulos do Café e Cultura, vamos contar a história dos principais países produtores de café. Hoje vamos começar com a Colômbia. Na Colômbia, o café é cultivado nas três cordilheiras que cortam o país. A oriental, a central e a ocidental. O clima é peculiar e cria duas estações secas e duas úmidas ao ano. Isso provoca dois períodos diferentes de crescimento, floração e frutificação, resultando em duas grandes colheitas. A Colômbia é o segundo maior produtor de café arábica do mundo. E o terceiro maior produtor quando o assunto é café arábica e robusta, perdendo para o Brasil e para o Vietnã. A média dos últimos quatro anos é de 14 milhões de sacas produzidas. O país ficou conhecido por grandes investimentos em marketing, propaganda, promoções e patrocínio de eventos. Evoluiu, então, de uma marca de origem para uma marca presente em vários rótulos de grandes torrefadores do mundo inteiro. O café é suave, possuindo elevada acidez. O cultivo é sombreado, a colheita é seletiva e o café é preparado pelo método do despoupamento. Em síntese, a Colômbia é o maior case de sucesso no mercado de café. O The Richest Coffee of the World fez o café da Colômbia ser reconhecido e hoje, café da Colômbia é sinônimo de café de qualidade. Enfim, é isso, café com TV, porque café também é cultura. E a seguir, as informações sobre os preços do café no Vietnã. E o Lúcio Caldeira tem a Pergunta da Semana no Quiz do Café. O quiz de hoje fala sobre produção de café canéfora, mais conhecido como Robusta e Conilon. Para testar os seus conhecimentos, qual o país que mais produz essa espécie de café? As opções são A, Brasil, B, Vietnã, C, Indonésia e D, Índia. A gente responde aí o quiz na volta do intervalo. E aí E aí Amém.